E aí galera, lá vamos nós para mais um vídeo galera, e olha o serviço de hoje Vendemos uma parte traseira dessa Kombi, pensa numa Kombi que está sendo cortada inteira É essa, já vendemos a frente para um, a lateral para outra Agora a gente vendeu, essa parte aqui ó, que segura a parte da suspensão com o câmbio galera Tá vendo esse ferro aí ó, que parece um guidão aí ó, vendemos ele Vamos ter que cortar, ainda bem, que a gente está com a serra Da Starret hein, vou usar aquela própria lâmina que a gente fez aqueles testes ó Olha aí galera, vai lá, vamos cortar aqui agora, aqui ó Cara, a serra é boa, mesmo tendo mais, ela está em perfeito estado, só saiu a tinta E vamos ver se ela vai dar conta de cortar Porque ali o serviço está bruto, às vezes vocês podem não estar entendendo nada Mas olha o que a gente vai cortar galera, vamos ter que levantar ó É pura longarina ó Estamos levantando lá, vamos calçar mais para frente Vamos cortar aqui ó, parte do monobloco A do cliente rachou no meio isso aqui ó Rachou isso aqui no meio Nós já cortamos a parte de trás para um Olha lá, vai sobrar a outra parte Aqui vai o tanque da Kombi Olha onde cortou Vamos preparar aqui, calçar certinho E eu já volto Já calçamos aqui ó Vou cortar aqui atrás Vamos cortar essa longarina e aquela longarina de lá Vamos cortar esse tubo aqui ó Esse aqui é da Kombi a água Ele muda da Kombi a ar Que as balanças vão presas aqui ó Na parte traseira Se eu não me engano da Kombi a ar Sai dois ferrão aqui Já está tudo calçado Vamos pegar a luva Pegar o óculos Vamos colocar a lâmina teste de novo galera Lembrando ó, olha a espessura É o chassi do monobloco da Kombi Olha o tamanho dessa viga Viga U aqui ó Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Galera Vou trocar a lâmina Pra não judiar da máquina Porque o negócio ali é bruto Essa aqui ó A gente deixa pra cortar a chapa A coisa mais fácil Ali tá apertado galera Bora lá Vamos ver se vai dar a diferença Porque essa aqui ó A gente cortou a dobradiça Cortamos o eixo traseiro Olha isso O fio ó Olha lá Galera Isso aqui É um teste Extremo dessa lâmina Certo? Lâmina da hora Eu vou mostrar pra vocês A grossura do material Que cortou Olha aqui ó Pra vocês terem uma noção Isso aqui é meu dedo É da grossura do meu dedo Essa chapa ali Olha aqui Olha aqui É da grossura da lâmina Ó É da grossura da lâmina E foi sem corte hein galera Foi direto o vídeo Tá o tubo Com o reforço Olha a grossura meu E o legal que ela atinge Que nem pra gente É muito legal Lotaria Aí a turma vai lá Mas por que vocês não utilizam O disco de corte né A lixadeira O meu faísca É o que é o que é O que é o faísca Porém ó A lixadeira ela vai atingir Só essa parte aqui ó O carro ele tem a lataria E várias colunas estruturais Chapas estruturais Dentro da lataria Ela com A ponta da lâmina Ela é comprida Ela atinge todo esse pedaço Então ela corta Total Eu não preciso abrir Antigamente tinha que abrir Um pedação Pra você conseguir acessar A chapa lá dentro Não Ela faz um corte limpo Colocamos a lâmina nova ó Olha o espaço Vamos ver Que vai dar a diferença Olha isso Vai lá Não tô enxergando nada Pode ir Nessa reta mesmo Bye 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 Tchau 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 Música Música O cara comprou para fazer academia Fazer aquelas barras Olha aí Parece que a dele quebrou aqui Agora não me pergunte o que o funileiro vai fazer Minha obrigação é vender e cortar O que o funileiro vai fazer galera? Eu não sei Olha lá Fazer academia Olha o pedaço aí que legal Vamos ligar para ele agora Vim buscar que já está fora Aqui vai presa a parte da barra de torção Vai preso o suporte do câmbio ali Igual eu falei Ponta traseira da Kombi Tem bastante gente que compra para fazer gaiola Fazer esses projetos malucos Mas isso aqui vai para a Kombi mesmo galera Olha o caminhão Olha o Onix Chegou um Onix O Uno está aqui aguardando o cliente Tá Anissa Kicks aqui Jetta Santa Fé Freelander Tá aqui ó Pratfield Vídeo dela também foi legal galera A gente resgatando ela Tá o Golf Preciso fazer um vídeo desse Golf para vocês Estou devendo E aqui está a Audi A4 Aquele Golf lá ó Foi o que a gente fez o teste Com a lâmina Olha Tá se acabando também Aí do nada Chove E sai sol Galera que tempo maluco A gente vai vir buscar ó Esse foi mais um vídeo galera Mostrando O nosso dia Mostrando A lâmina da Serra Starret Própria Para corte De latarias De veículos ó Olha como ela cortou Quem gostou Deixa um joinha Quem está chegando agora Se inscreve Venha fazer parte dessa família AutoMogi Onde a gente mostra O nosso dia a dia Galera Um abraço galera 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 Tchau